Quero apresentar para vocês o Guia do Calouro. O Guia do Calouro, ele encontra-se na página da Universidade de Brasília, www.unb.br. Lá no link Alunos de Graduação, vocês podem clicar, Alunos de Graduação, vai abrir um link, lá em Serviços, vai ter Guia do Calouro. Esse Guia do Calouro, vocês podem clicar e, posteriormente, vai abrir uma tela com o Guia do Calouro e lá vocês podem ter toda a informação necessária, dúvidas e, claro, se tiver alguma dúvida, poderá entrar em contato com a Secretaria. Lembrando que os prazos, algumas disciplinas, principalmente, em especial, o AB1, 2 e 3, que tem disciplinas bimestrais, não aparecerá no Guia do Calouro. Bom, outro ponto importante do Guia do Calouro é a revisão de menção. Todo fim de bimestre ou semestre, o aluno tem direito a solicitar essa revisão de menção daquela disciplina e daquele período. Então, é importante para que vocês verifiquem os prazos e também vocês verifiquem na plataforma e, caso tiver alguma dúvida, vocês procurem um tutor. Muito obrigado e aguardo vocês no próximo vídeo.